Música Olá, meu irmão e minha irmã, hoje estamos felizes porque nós celebramos uma festa muito bonita, uma festa dedicada a Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro, rezamos pedindo a intercessão da Mãe de Deus e Nossa. E nesta festa bonita, convido um pouquinho da sua atenção para que nós possamos ouvir a Palavra de Deus proclamada nesta data tão especial para todos nós, de modo especial para o povo brasileiro. Então, ouçamos, então, a Palavra de Deus proclamada pela Igreja na festa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Canadá, Galiléia. A Mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a Mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, Por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que lhe vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação dos judeus? Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, Mas os que estavam servindo sabiam, Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, E quando os convidados já estão embriagados, Serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia, E manifestou a sua glória, E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã, Neste evangelho que acabamos de ouvir, Nesta data tão bonita, Na festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Vemos como Maria participou do primeiro milagre de Jesus, Lá nas bodas de Caná, Quando intercedeu junto a ele, Pelo vinho que havia faltado no casamento. As suas palavras dirigidas, Aos que estavam servindo o vinho, Nas bodas de Caná, Precisavam ficar bem gravadas na nossa mente, Para que percebamos o que será preciso também, Quando estiver faltando vinho, Para alegrar a nossa vida. Fazei o que ele vos disser. Este é o mandamento de Maria. Quando os homens obedecem, O milagre do vinho acontece. Há dias em que para nós também falta vinho. O vinho da alegria, Da paz, Da saúde, Da sobrevivência. Precisamos ter certeza de que, Hoje, como nas bodas de Caná, Nossa Senhora está atenta às nossas carências, Escuta o nosso silêncio E vê a nossa angústia. Se confiarmos nela, Mesmo que não peçamos nada, Ela estará providenciando junto de seu filho, O vinho que está faltando na nossa vida. É preciso seguir o seu mandamento, Por isso é necessário, Que coloquemos, À disposição do Mestre, As nossas talhas, E o nosso propósito de fazer tudo o que ele nos disser. Nossa Senhora é apenas a intermediadora E nossa orientadora. Quem nos dá as ordens é Jesus. E se fizermos tudo o quanto ele nos disser, Com certeza, Também, A água que nós oferecemos, Será transformada em vinho. Jesus sempre quer atender ao pedido de sua mãe, E fazer o milagre, Providenciando, assim, O vinho que está faltando, Para a nossa felicidade, Mesmo que ainda não seja a hora, Determinada por aqueles que estão no mundo. Levemos no nosso coração, Na nossa vida, Fazer o que ele vos disser. É o que nos ensina a Nossa Senhora, Nesta festa tão bonita, Nas bodas de Cana, E também, Na festa, Da nossa vida. Eu não sei o horário que você vai estar acompanhando este vídeo, Se é antes das nove horas da manhã, Mas eu lembro que hoje, Às nove horas da manhã, Na Igreja Matriz, Do Sagrado Coração de Jesus, Nós teremos a missa, Em louvor, A Nossa Senhora Aparecida. Então venha participar conosco. Se você estiver vendo este vídeo, Depois do horário da missa, Reza uma Ave Maria, Viva a sua fé em Jesus, E a sua devoção, A Nossa Senhora, A Mãe de Jesus, A Mãe de todos nós. Então, que nós possamos viver este dia, Agradecidos a Deus, E nesta bênção que o Padre deixa aqui, Para todas as famílias, Seja uma bênção muito especial, Para as nossas crianças. Hoje nós celebramos o Dia das Crianças, Deixo aqui um abraço, Para todas as crianças, Que frequentam, Que participam de nossas comunidades, As crianças da nossa catequese, As crianças que estão doentes, Que Nossa Senhora interceda, Por todas as criancinhas, Do Brasil e do mundo, A minha gratidão, E a bênção de Deus, O Senhor que esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão, De Nossa Senhora, Da Conceição de Aparecida, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Maria do povo meu, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto